E aqui chegamos a nossa segunda, nosso segundo vídeo falando de peixes no mês de abril, terceira e quarta semana, muito obrigado pela visita, você é novo aí no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe nosso vídeo, ative o sininho porque vamos ter todas as previsões, todos os signos mensalmente, ok? E o signo tem sempre o primeiro vídeo e o segundo, porque um vídeo sozinho fica muito longo, não é muito extenso, então duas semanas para cada vídeo, sempre no final da tela do vídeo você vai ver a chamada para cada vídeo, respectivo signo, ok? Muito obrigado pela visita, vamos saber de peixes, como é que será o amor aí para a terceira e a quarta semana, peixe no mês de abril, vamos lá, vamos saber aqui, Primeira, terceira né, e a quarta Saiu aqui a carta da criança e a carta do buquê Falando aqui, saiu a carta da criança aqui na terceira semana, peixe, a carta da criança ela fala de fertilidade, também pode estar chegando aí um novo membro da sua família, ok? Mas a fertilidade assim, se o casal está planejando, é o momento aí para você, né, de fertilidade, mas se não tiver planejamento, né, de gravidez, então é melhor se prevenir, ok? E ele pode também ser um momento de muita felicidade, a dois, né, muita felicidade, momento de curtir mesmo vocês dois, momento de muito amor aí para você nessa terceira semana, peixes. Aqui saiu a carta do, né, falando, completando aqui duas cartas ótimas, saiu a carta do buquê aqui, finalizando o mês de abril, que aí você está sentindo esse momento de tranquilidade, uma paz interior, muito amor em sua vida, né, e aí a vida dois aí você planejando muitos planos e sonhos, ok? A ser realizado, então é o momento aí que vocês estão com muito amor e já projetando várias situações, né, no seu romance aí e a vida dois, né, perpetual amor. E a gente vai falar agora aqui na trabalho e finanças, como é que será então para você, peixes, como é que será e finalizando o mês de abril para você, terceira e quarta semana, terceira, quarta, vamos saber, saiu a carta aqui da cegonha e a carta dos trevos. Na terceira semana saiu a cegonha, a carta da cegonha aqui, para você, peixes, era o seguinte, novidades em sua vida, algo que promete muito sucesso, né, muito bom a ser vivido, que acontecerá de forma inesperada. Então, você, de repente, você que está lutando, lutando muito esses anos todinho, terceira semana de abril pode surgir para você uma grande oportunidade, que você pode abraçar, né, e que vai ser um sucesso para você, e de repente o aumento de ganhos. Porque quando ele fala de sucesso, o sucesso é bom, porque a gente faz, está gostando do que a gente está fazendo, né, mas também um resultado financeiro pode vir com certeza, sinais para você aí, peixes, na terceira semana. Só que na quarta semana, na final desse ano abril, aparece aí a carta do trevo, obstáculos a ser superado, ok, mas passageiros, serão passageiros com soluções rápidas, né, e que vão tender, né, que tendem a você aprender, uma fase de aprendizado. Mas que você vai passar por isso, sabe demais, o que promete aqui é muito sucesso para você aqui, e eu espero novidades, acontecimentos inesperados, né, de sonhos seus a ser realizados em relação no campo do trabalho. Boa sorte para você. Vamos saber agora como é que será a saúde, peixes, finalizando aí o mês de abril de 2019 para você. Vamos lá. Saiu aqui a terceira e a quarta. Saúde, saiu a carta aqui do caixão, carta ótima, viu, e saiu a carta da lua. A carta do caixão aqui na saúde, na terceira semana, né, é uma carta ótima, é uma carta poderosa. Então ele está falando da saúde, ela fala de renovação de ciclos, de repente você que vem em uma fase sensível da saúde, né, agora você vai voltar a sua energia plena, né, com muito, uma fase de renascimento. De repente o ciclo que você passou aí, né, de cuidados com a saúde, agora você está sendo energizado, né. Só que na quarta semana, né, do mês de abril, saiu a carta aí da lua. Ela fala que coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins, geralmente coisas boas, né. Então de repente só pequenos sinais ainda que tem um pequeno cuidado para você em relação à saúde, né, com pequenos cuidados com o corpo, mas que você, no geral, aqui você vai estar em uma renovação de ciclo. Você vai estar bastante energizado, né, tanto fisicamente, mentalmente e, né, físico, corpo e mente. Excelente, ok? É um momento de renascimento para você, muita energia. Aí, gostou do vídeo, por favor, dê seu like, compartilhe. Sempre no final do vídeo, vai ter sempre um chamado para um ou outro vídeo do mesmo signo. Muito obrigado pela visita.